As sessões de terça são marcadas pelos debates levantados pelos vereadores durante o pinga-fogo. Mas os trabalhos em plenário vão além das discussões de interesse público. Os encontros também contam com uma pauta e nela os parlamentares apreciam uma série de documentos. São requerimentos, indicações, moções, atas de sessões passadas e também aqueles conhecidos como diversos. E você deve estar se perguntando, o que de fato são esses documentos e para que eles servem? Se essa for a sua dúvida, calma que vamos te explicar melhor. As indicações são solicitações para que uma autoridade competente do Poder Executivo possa realizar uma medida de interesse público, seja algum serviço de poda de árvore, limpeza pública em locais específicos ou outras demandas afins. Entretanto, por se tratar de uma sugestão ou como o nome aponta, uma indicação, a Prefeitura não tem a obrigação de executar de fato o pedido. Só no primeiro semestre deste ano, 4.585 indicações foram lidas em plenário, entre elas pedidos para ações como tapa-buraco, poda e capina, manutenção de calçadas, entre outros. Os requerimentos, ao contrário das indicações, exigem a adoção de alguma providência da Prefeitura ou envio de informações sobre assuntos de interesse público que envolvem a cidade. Como o Poder Público precisa atender à demanda apresentada, os requerimentos passam pelo clivo dos vereadores, que podem aprovar ou rejeitar a proposta. De janeiro até julho, 898 requerimentos foram aprovados. Entre as demandas, estavam pedidos de rondas ostensivas, corte e poda de árvores, manutenção em calçadas e rede de esgoto, além de pedidos de informações para órgãos públicos e concessionárias, de distribuição de energia e água e também solicitações para a criação de comissões e frentes parlamentares. As moções são manifestações de apoio, pesar, protesto ou repúdio a algum acontecimento de relevância para a sociedade. Até julho deste ano, os vereadores apreciaram 217 moções. Entre elas estavam moções que questionaram o corte no orçamento do INPE, repudiaram a política de meio ambiente do governo federal e defenderam o respeito à diversidade. Já os documentos diversos são uma série de documentos encaminhados à Câmara que correspondem à administração interna. Fazem parte deles medições, boletins do município, relatórios de atividades, entre outros. Vale lembrar que algumas das solicitações apresentadas nos requerimentos, indicações e moções partem de reivindicações da própria população, que pede apoio dos parlamentares na realização de serviços nos bairros ou alguma demanda de interesse público. Todas as pautas das sessões de terça-feira ficam disponíveis no site da Câmara, no ícone em destaque na página inicial. No nosso portal também podem ser consultados os canais de comunicação de todos os vereadores para envio de sugestões ou informações sobre o trabalho na Câmara.